Olá pessoal, bom dia. Meu nome é Isis, eu sou maçoterapeuta há cinco anos já. Atualmente eu estou morando em Maricá, no estado do Rio de Janeiro, mas eu sou paulista. Queria contar para vocês como é a minha experiência antes e depois do curso Silêncio Neural. Posso dizer que foi transformador, é uma mudança de água para o vinho. Eu já tinha uma certa experiência quando eu fiz o curso, mas depois do curso a minha visão abriu totalmente. Porque ela dá mais sentido ao que você está fazendo. Então, foi maravilhoso o conhecimento que eu obtive com esse curso. Inclusive, só para vocês terem uma ideia, chegou uma paciente até mim com o dedo do meio aqui da mão travado. Ela não tinha feito nada, mas ele não dobrava. Então, achei os pontos gatilhos na mão, no antebraço, no dedo. E em cinco minutos o dedo dela já tinha voltado ao normal. E assim, foi maravilhoso, né? Porque quem tem dor tem pressa. A pessoa não consegue trabalhar, a pessoa não consegue raciocinar. Então, com a técnica do Silêncio Neural, eu consigo trazer essa mobilidade novamente para a pessoa, tirando a sua dor. Não que a gente cure, não é isso, né? Porque a gente não está aqui para curar ninguém. Mas sim, ajudar nesse processo de melhora, né? De qualidade de vida, de bem-estar, de saúde. Então, assim, a técnica do Silêncio Neural me ajuda muito nos meus atendimentos em geral. Então, só posso agradecer ao professor, né? Por tudo. Gratidão, professor.